E aí pessoal, bem vindos ao primeiro vídeo aqui do Barra Games no Folha Vitória Estamos direto aqui do nosso novo estúdio, vocês reivindicavam isso nas redes sociais Então já tem alguns meses que o trabalho começou no Folha Vitória Principalmente com textos, algumas imagens de vez em quando, cobertura de eventos Então finalmente chegamos aí a parte de vídeos Hoje nós vamos falar um pouquinho da Kingston A Kingston é uma empresa que está no mercado há quase 40 anos Quando eles estrearam, eu também estava começando nessa área de tecnologia Eles nos cederam gentilmente a última palavra em SSD no mercado O Kingston Renegade Ele é PCI Express 4.0 e atinge mais de 7 GB por segundo de taxa de transferência A linha Fury Renegade tem vários modelos Eles começam em 512 GB e vão até 4 TB A versão enviada aqui por Barra Games no Folha Vitória foi a de 1 TB Essa versão trabalha com leitura a 7.300 MB por segundo e gravação a 6.000 MB por segundo É uma das melhores taxas do mercado Essa belezinha aqui funciona inclusive no Playstation 5 A vida útil do SSD também é uma coisa que impressiona Esse modelo chega a 1 TB de vida útil Significa que você poderia pegar um jogo gigante aí de 250 GB E gravar ele inteirinho no SSD todos os dias por mais de 10 anos E ele ainda não chegaria na vida útil toda Então hoje nós vamos ver como é a performance dele Vamos comparar com alguns outros produtos no mercado E aí vamos tirar nossas conclusões Agora nós vamos instalar aqui na nossa máquina de teste Em uma placa mãe X570 E em breve vocês vão ver a descrição completa do nosso equipamento em um próximo vídeo Vamos fazer o teste Como vocês podem ver Existe uma diferença gigante Entre os HDs mecânicos que nós usávamos nos computadores antigamente E ainda são usados em alguns consoles como o Playstation 4, Xbox One E um HD gamer de hoje em dia Como o Renegade Fury A linha Fury da Kingston é dedicada a equipamentos gamer No caso desse SSD especial Nós temos um público direcionado para consoles modernos como o Playstation 5 Ou computadores de altíssimo desempenho Que vão rodar os jogos mais exigentes do mercado Esse comparativo que vocês estão acompanhando Foi realizado aqui nos nossos estúdios Repare como um SSD SATA Ainda que muito superior a uma unidade mecânica Mesmo conectada no mesmo tipo de porta Ainda perde feio para modelos mais recentes Ligados a um barramento PCI Express Você vai notar que o PCI Express Veio evoluindo a partir da versão 3.0 A velocidades altíssimas Uma unidade Kingston A1000, por exemplo Chegava a 1,5 Giga de taxa de transferência Usando a conexão PCI Express com duas pistas Na sequência, o Kingston KC 2500 Uma unidade super moderna para o padrão PCI Express 3.0 Você tem taxas que até então eram inimagináveis A unidade Fury Renegade Chega a superar a própria especificação Na caixa você tem a indicação de 7.300 MB por segundo E ali você percebe que ele superou levemente essa marca As unidades PCI Express 4.0 Hoje são a última palavra nesse tipo de equipamento E a Kingston KC Free Renegade Tentou chegar ao limite da especificação Essa unidade, de longe É a melhor que nós já testamos aqui no Folha Vitória Bar Games E a partir de agora, definitivamente Será a unidade oficial do nosso PC Gamer O Kingston Fury Renegade Também é compatível com o moderno console Playstation 5 Não é novidade para ninguém que esse console é bastante exigente em relação a SSDs Nós pegamos algumas imagens de um vídeo de instruções da própria Kingston Para ilustrar para você a instalação E é feita sem nenhum segredo Bastando desconectar a tampa superior E desparafusar a tampinha do slot onde ele vai ser encaixado Após o encaixe, quando você religar o aparelho Ele vai mostrar para você uma tela onde pede para que você formate o SSD A performance é realmente impressionante Você consegue copiar um game grande como Final Fantasy VII Da memória interna para o SSD novo que você acabou de instalar em menos de um minuto Quando estamos falando de um game pequeno Do tamanho de um DVD na faixa de 4 GB Essa operação termina em torno de 4 segundos Então nós estamos falando de um SSD que realmente acompanha A velocidade da memória nativa do aparelho Sendo compatível com PCs ultramodernos e com exigente Playstation 5 Sem dúvida, o Kingston Fury Renegade É uma das opções mais modernas e interessantes do mercado brasileiro Esperamos que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo Vamos aproveitar aqui o The Query com tempo de carregamento quase zerado No nosso novo SSD oficial E enquanto isso você pode ativar o sininho, clicar no curtir E até compartilhar com os amigos se você gostou Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo 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 Obrigado.